Música Em 2001 a gente começou na cidade de Cubatão com 20% de vencimentos. Em 2002 a gente começou de verdade, já começou com o Grupo Sino, e foi um braço da Santa Clara para que entrasse no mercado cinematográfico. Música A diferença do Grupo Sino hoje é a qualidade que a gente sempre vai na tecnologia da melhor que tem. A tecnologia da Sino que eles projetaram a Leis 4K 100% é uma tendência do mercado. Eu quis ser o primeiro para que isso aconteça mais dentro da minha indústria, entendeu? Porque é a economia e a qualidade, não precisa usar mais lâmpada. Então essa é a tendência nossa, que é muito importante trabalhar com esse produto da Sino Ony. Música A imagem que é muito importante para a tecnologia do projetor a Leis, isso é um essencial, porque é uma perfeição. Todos que eu coloquei, aonde eu coloquei eles aprovou 100%. Eu acredito que atende muito bem a expectativa dele, do público. Música O cinema para mim é uma diversão que eu acho que é importante, que no mundo nunca vai cair, nunca vai sumir. De uma pessoa para ir no cinema, se tem um filme, para comer pipoca, para fazer alguma coisa, é diferente de internet, diferente de Netflix, é tudo. Então o cinema, ele tem isso de bom para viver no mercado, entendeu? Música Música